ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Tenente da PM e servidor do Tribunal de Justiça são presos por extorsão na capital. Passageiros sofrem com onda de assaltos nas paradas de ônibus no centro de Manaus. O Ministério Público pede interdição da pista de pousos e decolagens de pau e gui no interior do estado. Mais de 500 mil pessoas devem visitar os cemitérios da capital nesse dia de finados. E ainda, menino que sofre de uma doença e tem sonho de ser bombeiro ganha visita especial nessa quinta-feira. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Um tenente da Polícia Militar e um servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas foram presos por extorsão. Eles apreendiam embarcações no Rio Negro e pediam dinheiro para liberar. Foi uma das vítimas que levou o caso à polícia. As investigações começaram quando uma das vítimas de extorsão fez a denúncia à polícia. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Madel Soares, Na última terça-feira, a vítima que fez a denúncia estava abastecendo a sua embarcação de transporte de passageiros. No momento em que o policial militar e um servidor do Tribunal de Justiça fizeram a abordagem e exigiram dinheiro para liberar a embarcação. Depois dessa abordagem, os proprietários tiveram os documentos dos barcos apreendidos e foram conduzidos às proximidades da delegacia lá do 24º. E dentro dos carros ocorreu a prática da extorsão. Foram cobrados R$ 138 mil em dinheiro das vítimas. E no momento em que uma delas fazia a denúncia à polícia, os criminosos voltaram a exigir dinheiro. E aí foi marcado um local de encontro para a entrega do recurso. E nessa abordagem é que foi preso um tenente da polícia militar e o funcionário do Tribunal de Justiça conseguiu se evadir do local. Mas já está devidamente identificado e a delegacia de repressão ao crime organizado já tomará todas as providências para a gente retirar também ele de circulação. É a segunda vez que o funcionário do Tribunal de Justiça participa de extorsão acompanhado de policiais. O tenente da PM permanece preso. A polícia militar vai tratar o caso de acordo com as normas, com as leis, dando o direito da ampla defesa, mas sendo rigoroso nessa apuração. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados para não atrapalhar as investigações. Com eles, a polícia apreendeu drogas e armas que seriam utilizadas para incriminar as vítimas. A polícia também está em busca de novos envolvidos. Iremos representar pela prisão preventiva. Nós não iremos admitir que um servidor público, seja policial, civil ou militar, ou qualquer alguém, algum do sistema, tenha esse envolvimento. E olha, mais de 1.700 casos de assaltos a ônibus foram registrados aqui na capital até o mês de setembro. Essa insegurança de quem usa o transporte público também se estendeu para as paradas. Nos centros, os assaltos estão mais frequentes e as principais vítimas são estudantes, que voltam para casa à noite. Um medo infinito. O ir e vir impedido pela ação dos criminosos. E a gente vê as pessoas comentarem que é muito perigoso esse horário, até mais cedo mesmo, que não tem horário para assalto. A população de Manaus sob olhares atentos dos bandidos. E eles não têm hora para agir. Sandra já foi assaltada. Hoje ela fica mais atenta ao esperar ônibus nesta parada. Aqui ninguém pode nem pegar o celular para pegar na bolsa, tem que estar escondido pelas calças, porque o povo aqui rouba mesmo. Passageiros reclamam do pouco policiamento da área. Nesta avenida bastante movimentada, o posto policial estava sem ninguém. E o medo toma conta de todos. Eu tenho até medo porque meu ônibus demora pra caramba. Passa em uma e uma hora, né? Aí tipo, eu fico preocupada. Vai que Deus me livre, acontece alguma coisa. Aqui no centro de Manaus não faltam relatos de assaltos aos passageiros que esperam os coletivos. Mas existem aquelas paradas que superam o número de ocorrências de roubo. Essa aqui, por exemplo, é considerada uma das favoritas dos ladrões. O local é a porta de saída das faculdades. Fica na avenida Getúlio Vargas, um dos principais corredores viários do centro da capital. De noite, nessa hora, assim, se demorar, eu fico meio assustado. Porque as outras pessoas conseguem pegar os ônibus, né? Mas à medida que vai esvaziando a parada de ônibus, o perigo fica maior, né? Olha, nós tentamos uma resposta da polícia militar sobre o policiamento no centro aqui da capital, mas até o fechamento desta edição não recebemos nenhum retorno. No próximo bloco, a conta de energia elétrica está mais cara. Comércio e indústria devem sofrer os maiores impactos. É o que você vê daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto